Oi galera de casa, mais um vídeo top do nosso canal viu Peço a vocês que não se inscrevam e se inscrevam no canal Daquele likezinho, compartilhem o vídeo, deixem comentar viu Galera de casa a gente vai estar falando dessa caixinha de som É a GTS 1345 E a gente vai estar ensinando como sintonizar as rádios Como você está conectando o bluetooth dela no celularzinho de vocês Vamos também estar ensinando como estar testando pendrive Como está baixando ela, como está aumentando o volume A gente vai estar mostrando ela agora passo a passo e o funcionamento dela A gente vai estar abrindo ela aqui, caixinha de som viu Olha esse modelinho aqui Ela vem também acompanhada com esse cabozinho Que sempre a gente mostra em nossos vídeos É um cabozinho V8 Vocês vão estar carregando a caixinha de vocês E que a gente vai estar mostrando aqui Aqui olha galera, em cima ela vem com Esse botãozinho que vocês vão ligar e desligar Ophone Ligado onde ele liga viu TFzinho que é o cartãozinho de memória E aqui o USBzinho que é o pendrive E o DC5V Que é onde vocês vão estar carregando ela viu Aí aqui também esse módulozinho que vocês vão estar mudando Para a rádio, para o Bluetooth viu E para o pendrive também Aqui esse sinalzinho de menos E de mais Aqui também olha Sinalzinho de menos e o sinalzinho de mais No sinalzinho de mais vocês vão estar apertando Passar a música E segurando vocês vão estar aumentando o volume da caixinha de som de vocês Aqui no sinalzinho de menos vocês vão voltar a música Apertando uma vez volta a música E segurando aqui vocês vão estar baixando a música E aqui também olha Esse aqui é o botãozinho de pausa Que vocês apertam Pausar a música tanto no pendrive como no Bluetooth viu E a gente vai estar ligando aqui para vocês A gente vai estar testando primeiramente Fazendo a busca das FM Que ela pega FM olha A gente vai estar aqui ligando ela Olha aqui em cima Olha já ligamos ela Emitir esse somzinho aqui já está no Bluetooth Só que a gente vai testar primeiro a FM olha Aí vocês apertam aqui no módulozinho que sim olha Aí aqui olha A gente vai baixando aqui um pouco aqui olha Aí aqui vocês apertam aqui nesse botãozinho de pausa hein Para poder fazer a busca das rádios A gente vai aumentar aqui um pouquinho Pronto olha Aqui ela vai fazer agora as buscas das rádios Só lembrando também que na minha região aqui tem poucas FM Essa caixinha de som só pega FM e não pega ainda E aqui a gente está fazendo a busca das FM Aí vocês deixem a galera a tela Olha olha Aqui é a busca da rádios Está fazendo a busca das rádios já Está aguardando um pouquinho que ela faça a busca das rádios Em breve tem novidades Olha olha Viu Está fazendo a busca das rádios Não está preocupando ainda Só aguardar um pouquinho que ela ainda está fazendo a busca das rádios Pronto galera Quando vocês viram que Para hoje fazer a busca das rádios porque ela ficou cheando direto Até porque ela já terminou de fazer a busca das rádios Aí é que vocês vão nesse No sinalzinho aqui de mais Aqui vocês vão estar passando as rádios Só apertando uma vez assim Aperta 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 Aqui já é uma rádio Outra rádio Outra rádio Viu Outra rádio A gente vai estar passando aqui as rádios Rápido Para não dar problema para o nosso canal Para o nosso canal sobre direitos autorais Então a gente olha Aqui vocês passam a rádio Aqui também olha Vocês voltam aqui em cima Está voltando É a rádio Voltando Aí agora eu vou testar o pendrive Também olha O pendrive não precisa estar mudando esse módulo Vocês vão botar direto Porque eles já pegam O pendrive direto Aqui a gente baixando aqui Aqui a música do pendrive Como eu tinha falado O sinalzinho de menos abaixo E aqui vocês aumentam Aqui olha Vocês passam a música da rádio Ou da música da rádio Não a música do pendrive Vocês passam a música do pendrive Tudo bem também Vocês podem passar a música da rádio também Nesse mesmo botãozinho aqui Estão passando aqui A música do pendrive Aí aqui também vocês vão Voltar a música do pendrive E aqui olha Como eu tinha falado Vocês dão pausa Dei pausa Aí continua Dando de pausa A música Volto no botãozinho de pausa Aqui vocês segura Está baixando a rádio A música da rádio Não a música do pendrive Sempre eu falo rádio Mas é a música do pendrive Estou baixando E aqui eu estou aumentando também A música do pendrive O sinalzinho de mais aumenta Segurando Só lembrando Para baixar Vocês tem que segurar o botãozinho Para baixar o botãozinho Para ensinar para vocês Como conectar o botãozinho Já emitiu esse somzinho Que já deu no botãozinho A gente vai Modulzinho aqui QFM Voltando de novo Botãozinho Botãozinho Aqui a gente vai No smartphone Procurar o botãozinho dela Vai estar pegando o botãozinho Aqui Eu tive um botãozinho Aqui a gente vai estar Procurando O botãozinho dela Olha galera O botãozinho dela Apareceu bem aqui embaixo B T Aí vocês apertam aqui O celularzinho De vocês Na casa de vocês A gente está esperando Um pouco Você aqui Pedido de Para ar Medo bluetooth Cancelar Para ela Vocês apertam Para ela Olha Conectou A gente vai pegar Uma música Aqui No youtube Aqui Está deixando Para vocês Vai estar aumentando Um pouquinho Aqui O outro Galera Está tocando Uma música Já no No youtube Viu Está tocando Uma música Já no youtube Lá Está mais aqui Aqui galera Viu A gente está testando Aqui o bluetooth Como tinha falado Vocês abaixam Sinalzinho de menos Abaixo Então vocês Podem dar pausa Num celular Com uma Prova caixinha De vocês A porta aqui Eu dei pausa O celularzinho Parou Lá Ela parou Aí de novo Continua Lá Viu O celular Viu Tem nada ligado A asa A asa No próprio celular A asa Não é apertando O celular Aqui A equipa Multiplada Vocês Aumenta Ao menos Vem vocês Abaixo Viu Pois é galera De casa Esse foi mais Um vídeo Para o nosso canal Vem pessoal Vocês que não são Inscritos Se inscreva no canal De que likezinho Compartilhe o vídeo Viu Deixe os comentários E galera Até o nosso próximo vídeo E nosso canal Eletrônicos em casa Tchau 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 Tchau, tchau.